Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para o terceiro TT Responde do nosso canal Descomplicando a Moda. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigada. Compartilhe com os amigos. Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva e já vai badalando o sininho. Badala o sininho, olha. Alguém outro dia me perguntou para que essa história de badala o sininho. Quem é que pode explicar aí? É porque se você badalar o sininho, você vai receber as notificações no e-mail, no celular e sempre vai saber que tem vídeo novo no canal. Toda vez que a gente posta um vídeo, você recebe a notificação avisando. Entendeu? É para sempre que um vídeo for postado, você receber ou no seu e-mail ou no seu celular a informação de que tem vídeo novo no canal. Assim, você não precisa ficar entrando e falando, ah, vamos ver se a TT já postou coisa nova. Vale lembrar que terça-feira é o dia que a gente sempre coloca, sobe vídeo novo no nosso canal, tá bom? Deixe sempre suas impressões, suas observações com o hashtag TTMeConta, que isso ajuda muito. E se quiser me ver todos os dias, me acompanha no Instagram, mtlaudares. E vamos lá? Vamos para as perguntas e respostas. Hugo Neto, qual a sua grife preferida no quesito bolsa e por quê? Hugo, eu acho que eu não tenho uma grife preferida no quesito bolsa. Até eu ia ficar assim bem, bem decepcionada se eu tivesse, não sei, se eu tenho. Eu gosto das bolsas da Chanel, só tenho uma, como vocês sabem. Porque eu acho que ela, devido ao tamanho, eu vi a Costanza Pasculato falando isso uma vez. O tamanho dela, você acha que não vai caber muita coisa e cabe um monte de coisa. Então, eu gosto muito. Por outro lado, também, mesmo se eu fosse dessas multimilionárias celebridades, eu acho que eu não teria uma marca de bolsa predileta, porque eu gosto muito da pluralidade, da diversidade. Eu gosto da criação. Talvez hoje tenha uma bolsa que eu goste, de uma marca amanhã, tenha outra marca que lance um modelo que eu goste muito. Então, não é meu, entende? Felipe Matos. Tietê sonho em designer de moda. Tietê sonho em designer de moda. É, talvez seja. Tietê, Felipe Matos. Tietê sonho em designer de moda, quem sabe o dono de uma grande marca. Gostaria de saber sobre o mercado da moda no Brasil, como funciona a história, a quantas anda, e se você acha que tem espaço para novas marcas, e se tem chances de se tornarem grandes nomes, como uma Chanel, Dior ou Alexander Wang. Felipe, sua pergunta é enorme. Tietê sonho em ser designer de moda e, quem sabe, dono de uma grande marca. Lembre-se, Felipe, que nem sempre o designer de moda é o dono de uma marca, quanto mais de uma grande marca. Então, tenha foco exatamente naquilo que você quer. É possível? Claro que isso é possível, né? Quando a gente fala de sonhos. Gostaria de saber sobre o mercado da moda no Brasil, como funciona. Esse como funciona é uma pergunta meio complicada. Porque como funciona o quê? Se o desenho é feito aqui, se existem escolas que ensinam o desenho, se a pessoa é obrigada a ter um ateliê onde tudo se fabrica, qual escala que você quer fabricar, se você terceiriza, enfim. A história, a história da moda no Brasil. É uma história também longa, com alguns nomes. Alguns nomes que, assim como na Europa, atingiram o sucesso. E esses grandes designers morreram e não tiveram continuidade, como Marquito, Clodovil, Denner. Há quantas e outras que continuam batalhando sua história, como Glória Coelho, Reinaldo Lourenço. Há quantas andam e se você acha que tem espaço para novas marcas. Eu acho que sempre, em qualquer país, em qualquer lugar, existe espaço para novas marcas. O importante é você identificar esse espaço e saber como atingir as pessoas, essa clientela. E se tem chances de se tornarem grandes nomes, como uma Chanel, Dior ou Alexander Wang. Aí, a gente está falando de marcas, especialmente Chanel e Dior, que, além de serem europeias, elas trazem uma história já bem antiga mesmo, de marca, e elas são marcas mundiais. Então, a pergunta é, tem a possibilidade de uma marca brasileira virar uma marca mundial? A possibilidade existe, mas vale lembrar que tanto Dior quanto Chanel não viram essa marca ser o que ela é hoje. ou seja, os fundadores, Gabrielle Chanel e Christian Dior, não vivenciam o que a marca é hoje, o que a gente entende hoje, como são essas mesons, uma marca mundial. Eles tiveram um gostinho, mas não essa grandiosidade. A gente não pode perder esse fio da meada, porque é importante. Às vezes a gente, ah, Chanel, acho que é uma coisa muito simples. Não, é uma história até mesmo de negócio, de empresa, que é longo. Há boatos de que a Zara utiliza mão de obra escrava. Isso tem fundamento, TT? Parabéns pelo seu canal, assiste todos os seus vídeos. Janaína Siqueira de Sabarreto. Janaína, isso não é um boato, isso realmente aconteceu. A Zara foi processada pelo uso de empresas, por ter contratado, terceirizado empresas na fabricação de suas roupas que utilizavam mão de obra escrava. Por isso que hoje em dia a gente trabalha tanto com blockchain, né? Felipe Oliveira, conquistou minha confiança de uma forma que antes de começar o vídeo, já dou like, obrigada, Felipe. Felipe, já dá like e compartilha com a galera, pra gente poder, né, ir crescendo o canal. Tiago Pavarelli, a Chanel morreu nos anos 70, certo? Certo. O Carl assumiu a marca nos anos 80. Ele chegou a encontrar a Chanel alguma vez, enquanto ela era viva? Eles tiveram algum contato? Amei o vídeo, você é demais. Obrigada, Tiago. Tiago, eu não tenho a menor ideia. Eu nunca li se a Chanel chegou a encontrar com o Carl Lagerfeld. É possível que eles estivessem no mesmo lugar em uma Paris dos anos 70, quando ambos viviam lá. Mas eu nunca li sobre isso. Então, não sei te dizer. Bia, não, blá blá. Fala sobre perfumes e o que você usa. Fala sobre perfumes é realmente um pedido que a gente tem visto, né? Mas, vamos ver. A gente vai falar sobre perfumes. E o perfume que eu uso... Posso deixar isso em segredo? Eu prefiro. Mas, tem que ser uma coisa bem elaboradinha, né? A gente já esteve raspunhando aí alguma coisa sobre isso. Que, com certeza, perfume faz parte da moda. Um bom tema para a gente descomplicar. William Santos. Tete, li uma vez que o Carl jogava fora os croquis que ele fazia. Não gostava de guardar nenhum desenho de coleção antiga. É verdade? Nunca li sobre isso. Não tenho a menor ideia. Se isso acontecia com o croquis, o mesmo não acontecia com as publicidades, com as fotografias que ele fazia, que ele guardava. Não sei. Não sei. Talvez ele não gostasse de todos os croquis que fizesse. Evidentemente, existe arquivo. A Fendi, por exemplo, tem os croquis assinados por ele, sim. Junior Paduan. Vídeo ótimo, mas precisa de foto quando dá referência. Isso aqui era por que Carl Lagerfeld, lá, lá, lá. Você tem o mais difícil de encontrar. Os dados, a informação. A edição precisa colaborar com fotos das personagens citadas. Muito difícil lembrar de todos enquanto o vídeo corre. Irá ajudar o processo. Beijo. Junior. Uma coisa que eu posso te aconselhar. Compre um caderninho, vai dando pausa e anotando. Eu recebi umas mensagens de umas meninas muito bacanas que elas começaram a anotar em um caderno. E aí elas vão construindo a informação de moda delas. Por quê? Porque, às vezes, você não conhece a pessoa e outra pessoa conhece. Quem está assistindo, fala, ah, tá. Se eu entupir de imagens, pode ficar um pouco saturado. Outro ponto. Imagem, como você mesmo citou, é um pouco mais fácil da gente, dando um Google, encontrar. Apesar de que nem sempre estão em resolução de ótima qualidade, como a gente precisa na hora de editar um vídeo. A gente busca, a gente pesquisa, a gente procura inserir imagem, sempre que possível, cada vez mais e cada vez melhor. Mas, muito obrigada ao dizer que o mais difícil a gente já tem, que são os dados e a informação. Espero que você continue conosco e que, né, compartilhe com os amigos. Girlene Santos, obrigada, TT, por ter tirado minha dúvida. E agora, com este vídeo, fiquei curiosa. Pois você falou que o dono da Zara é o homem mais rico da moda. Então, descomplica para nós sobre isso. Beijinhos. Quando eu falei era, logo depois lançaram um boletim aí, que agora é o Bernard Arnault. Descompliquei? Beijo para você, Girlene. Vitor Rezini. Posso te ligar durante o vídeo também? Pode, Vitor. Vitor, liga. Aí eu vou falar, alô, Vitor. Me fala. João Pedro Piffer, TT. Quando sai a continuação? Adorei ambos vídeos sobre Chanel. Quem foi o cocô Chanel? Em breve. Estamos preparando. Quando eu falo em breve, é em breve mesmo, hein? Nos próximos meses. Robson Pozelte. Olá, TT, tudo bem? Já sou inscrito. Deixei meu like e aqui vai meu comentário. Perfeito. Só falta compartilhar com os amigos. Se tiver um grupo, é a gente. TT, quando uma marca é comprada por um grupo, por exemplo, a Versace, você acha que os executivos, administradores do grupo estão mais preocupados em expandir a marca e assim os negócios, lucro, etc. para outras pessoas ou em ter domínio sobre aquele nicho, aqueles clientes que já conhecem, que já compram a marca, porque já é uma renda previsível? Robson, eu acho que pode existir as duas realidades. Uma, que eles querem expandir a marca por acreditarem nela e a marca naquele momento tem pouco investimento. Ou eles podem querer comprar uma marca para se apropriar de uma clientela que eles ainda não têm, correndo o risco que eles, nesse caso, eles terão que manter a qualidade, o design, uma linha de diálogo com a clientela que essa marca já tem, entende? Não modificá-la. Então, eu acho que as duas coisas podem existir. Fábio Amaral, como sempre ótima. Obrigada, Fábio. TT, faz um vídeo sobre sustentabilidade na moda. Estela McCartney. Fábio, sustentabilidade na moda é um assunto muito atual e muito polêmico. É um assunto que tem sido debatido em rodas de discussão em câmaras internacionais de comércio e de moda. E parece que a coisa ainda não chegou em um acordo. Não sei se algum dia vai chegar. Porque sustentabilidade é um assunto polêmico, especialmente quando a gente sabe que envolve uma série de ações políticas e interesses governamentais, além de industriais. Então, é um assunto que eu posso relatar para vocês o que está acontecendo na Itália, na França, no Brasil. Posso ir atrás dessa informação, sabendo que hoje é isso. Talvez daqui a um mês não seja mais. Essa realidade nesse governo atual, seja ele em qual país for hoje, é essa. Amanhã pode não ser mais. Além da opinião dos vários grupos, como esses vários grupos se relacionam com a sustentabilidade na moda. A Estela McCartney, desde o início, se posicionou de uma forma, mas outras marcas que também se entendem sustentáveis, se posicionaram de outra. Entendem? No Brasil, uma das marcas reconhecidas mundialmente pelas ações sustentáveis é a Osklen. Então, mas se é, se não é, se um gosta, se o outro não gosta, é isso que eu estou falando. É um assunto polêmico e que envolve muita, muita parcialidade. Por isso que, às vezes, é difícil a gente falar de alguma coisa, de um momento que a gente está vivendo. A gente consegue se distanciar com o passar do tempo e analisar o que foi aquela época. Não sei se eu fui clara, mas espero ter conseguido responder um pouquinho. Já pensou, Robson Pozelti? Já pensou em fazer uma live aqui no canal? Já! Qual foi o desfile que você sentiu uma mudança maior em relação àquilo que o estilista e a marca propunham? Então, caso tenha havido algum e por que você acha isso? Eu acho que um desfile que a gente sentiu uma grande mudança entre estilista e marca foi justamente o primeiro desfile do Alessandro Michele pra Gucci, que a gente sai de uma Frida Giannini, que tinha uma visão da mulher de uma forma mais clássica, mais refinada, mais sofisticada, tal, que talvez até ultrapassada, é o que eu ia dizer, que assim entendi o Alessandro Michele, que assim, quando ele assume, ele se direciona, ele se dirige a uma mulher completamente diferente, e aí a gente tem uma quebra dessa mulher Gucci. Acho que foi uma coisa que foi diferente, né? Não, o primeiro de todos. Eu acho que a gente ainda vive, hoje em dia não mais, mas a gente passou um bom tempo vivendo esse momento de transição, Frida Giannini e Alessandro Michele. E aí o William Santos até fala, Nossa, como a Gucci mudou após o Tom Ford, está horrível. Isso me fez surgir uma dúvida. TT me explica. Gucci e Louis Vuitton Prada são grifes que começaram a produzir roupas após um tempo. Um exemplo, a Louis Vuitton que começou suas roupas com Marc Jacobs e hoje está com outra pessoa. Como funciona quando não tem referências dela mesma? O novo estilista que veio após o Marc, ele tem que seguir o estilo do Marc ou coloca seu próprio estilo na marca. Beijos, um dos meus canais favoritos. Te admiro, não estudo moda, mas quero te conhecer um dia. William Santos, vou gostar muito de te conhecer. Muito obrigada. Muito obrigada por saber que você gosta tanto do canal. Agora, Nossa, como a Gucci mudou após o Tom Ford, está horrível. Lembre-se que isso é uma opinião sua. Quando eu falo de moda e quando a gente fala, é isso que eu estava falando agora há pouco. A gente tem que ter um pouco de distanciamento para compreender com quem a marca está conversando. Eu posso não me identificar com essa marca e entender que talvez eu não faça parte do grupo para quem essa marca está conversando. Então, você, de repente, se identificava com o Tom Ford, que foi um momento maravilhoso da Gucci, que é um estilista sensacional. E agora, vem o Alessandro Michele, eu me identificava com o Tom Ford, com o Alessandro Michele eu não me identifico. Eu, você. Agora, eles estão falando com quem? Lembre-se, o cliente Gucci é um cliente, sempre foi um cliente Jet Setter. O Jet Setter de hoje é quem? É a estrela de Hollywood? Não mais. Então, é aquela mulher sensual que vai, primeira classe. Não mais. Então, a gente tem que entender com quem está conversando, tá? Só para criar esse distanciamento. Me explica. Gucci, Louis Vuitton, Prada. Começaram a produzir roupas após um tempo, o exemplo da Louis Vuitton. Não é que o Marc Jacobs chega na Louis Vuitton para fazer o que ele quer da Louis Vuitton, e aí, depois, vem o Nicolas Guesquière e ele vai fazer o que ele quer da Louis Vuitton. Primeiro de tudo, a Louis Vuitton analisa e contrata alguém que comunique aquilo que eles querem comunicar. Qual o maior valor da Louis Vuitton? Qual é? É a arte de viajar. Então, quando eles contrataram ele, se você for olhar os desfiles do Marc Jacobs, você vai ver que o Marc Jacobs se relacionava com a arte de viajar de uma forma. O Nicolas Guesquière vai se relacionar com a arte de viajar de outra forma, uma forma muito mais tecnológica, uma forma muito mais futurista, que vai de encontro àquilo que a direção da marca está interessada em comunicar. Tá? Não é, não é, gente, uma coisa assim, completamente dissociada. Eu contrato um designer e ele me deu vontade de desenhar. Grafismos? Não. Tem uma orientação, existem números, existem planilhas, existem interesses. É bem maior. Existe também o poder criativo. Por isso que o cara é acreditado a ser capaz de criar em cima dessas exigências. Mas não é solto assim. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. É em cima de valores e missões da marca. A marca antes do designer, ela existe. Quando a gente fala dessas que você também citou aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Espero ter podido elucidar, responder algumas dúvidas de vocês. E a gente, para quem falou que há muito tempo eu não fazia um TT me conta, um TT responde, eu entendi que você estava com saudade. É só pedir. Não precisa reclamar. A gente aqui conversa descomplicando. Deixe a sua mensagem, que eu adoro receber a mensagem de vocês. Um beijo.